Galera, eu tenho um segredo para vocês. Se você ainda não adquiriu o nosso grande e-book 11 em 1, me chama no WhatsApp, que o link vai estar aqui na descrição, que eu tenho uma super promoção para você que ainda não adquiriu. Tenho certeza que você não vai perder. Corre lá, estou esperando a sua mensagem. Vem louvar, encher este lugar de glória. Encher este lugar de glória. Com a glória do Senhor. Vem louvar, encher este lugar. Vem louvar, encher este lugar de glória. Com a glória do Senhor. Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz a fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração Nos garante a paz e nos faz cantar o Seu louvor Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória A glória do Senhor Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Com a glória do Senhor É tão bom estar neste lugar De alegria e paz que nos faz Cantar o Seu louvor Eu também Sou bem como o Senhor E o meu coração vai cantar Para sempre o Seu louvor Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória É a glória do Senhor Fim, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória É a glória do Senhor 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 Obrigado.